Bom dia, bom dia Chico Sepúlveda. Então, você estava falando há um tempo atrás em desafio dos inscritos. Ela falou, moto para ir na padaria. Essa moto aqui não é para ir na padaria, essa moto aqui é para a gente ir no supermercado. Hoje em dia tem a Lidma, essa moto 2006. Ela tem um baúzinho, mas esse baúzinho eu estou usando só para guardar capa de chuva, ferramenta, capa normal. É uma moto 2006, está com 18 mil rodado. 18 mil, peguei ela com 11, quase três anos atrás. Foi em 2016, fevereiro de 2016 que eu peguei ela. E é a moto que eu uso aqui no centro de Osasco. Vou até Barueri, São Paulo, mas não pego vias de trânsito rápido demais, que eu acho arriscado. Porque o velocímetro dela, normalmente eu tinha um passo de 70 por hora. É uma moto antiga, comprei por um pau e meio. Dificilmente eu vou vender por um agora. Mas é um investimento barato, que dá bem para você ir na padaria com ela, mas eu prefiro fazer compra. Então para dar a partida, você tem que apertar o freio, né? Como pode ser. Ela ficou um tempo parada, queimou o estator dela. Isso aí também, porque estava fraco no caminho, eu fui trocando tudo. E logo que eu peguei ela com 11 mil quilômetros, quebrou a correia. Foi a primeira experiência de mecânica de moto que eu tive. O que acontece? Aí eu perguntei para o rapaz que me vendeu. Eu falei, escuta, quando que você trocou a correia? Ele falou, nunca troquei a correia. A moto estava há 10 anos andando com a mesma correia. Ela só tinha que quebrar mesmo, né? Normalmente você tem que fazer uma revisão cada 10 mil nessas correias, mas... Então se ficar 10 anos com a mesma correia, não dá, meu. Essa daqui eu estou com a mesma correia, desde que eu troquei aquela vez. Vai fazer 10 mil ainda, do que eu para fazer uma revisão nela. Já troquei um monte de coisa. A última que eu troquei, que não ficou muito bom, foi o marcador de combustível. Eu tive que trocar ainda o contagiro, porque quebrou logo. Enquanto esse negócio está todo, isso é muito bom nessa moto, as coisas vão pifando, né? Pifou buzina, pifou velocímetro. Eu troquei o velocímetro junto, não chegou a pifar, não. Desculpa, quebrou o cabo de velocímetro, quebrou o contagiro. O farol não é muito bom. Aí o que acontece? Vamos ver agora como é que se ela estava com a bateria boa. Aí a gente não põe no farol alto. Agora que você põe... Agora tá legal, mas aí você põe no farol alto, cai a tensão. E aí você fica sem contagio. O mais interessante é o seguinte, ela não pega, não. Como todo scooter não pega no tranco. Às vezes, se você ficar na rua, você tá perdido, porque não pega no tranco. Tem que empurrar, a gente empurrei umas três vezes já. É uma maravilha. O escavamento dela, pelo jeito, tá sem o miolo, porque ela tá bem barulhenta. Mas eu já peguei ela assim. Não vou dar uma volta com ela, porque não tem equipamento pra dar a volta aqui, pra mostrar pra vocês. E... O que mais que quebrou nessa moto aqui? Quebrou o cabo de velocímetro. Quebrou a correia. Quebrou o estator. Pifou a buzina. E cada vez que você desmonta, ela quebra tudo, porque os plásticos são fracos, né? Ela tem mais de dez anos de idade, os plásticos vão ficando fraquinhos, fraquinhos. E eu tô comprando peça no Mercado Livre, que tem muita peça guardada, porque eles achavam que ia vender, que era uma beleza. E depois, ela foi engolida, porque a marca foi a falência. E ela foi engolida pelas outras que lançaram, que eram muito melhores, né? Assim, em termos de qualidade. Porque essa daqui, pelo preço que o cara pagou na época, ele comprou de um terceiro, comprou zero. Meu, era um absurdo o preço. Eu acho que era mais de seis mil na época. Isso, quando ela foi em 2006, que ela foi comprada. Quando ela foi comprada por mais de seis mil. Era a moto mais cara de linha que tinha da Sandal, ou era essa moto aqui? Exceto, é lógico, a V-Blade, né? Mas essa aqui, das pequenas, era a mais cara que tinha. Olha, se fosse hoje, eu não sei se eu teria coragem. Tanto que eu ainda não comprei minha moto nova ainda, tô esperando. Eu tenho uma história interessante, que eu tirei a carta em 77, carta B. E tirei carta numa lambreta, que troca a marcha na mão esquerda, com a embreagem e tudo. E foi a oportunidade que apareceu de voltar a andar de moto. Porque eu tinha vontade, muita vontade de ter uma moto quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, quando eu era novo, né? Quando eu era novo, eu tinha muita vontade de ter uma moto, não consegui comprar. E apareceu essa oportunidade aqui. Eu tô treinando nela, doido pra pegar uma moto melhor e maior. Mas acontece tanta coisa, são esses quatro anos muito difíceis, né? E não surgiu oportunidade ainda de sebrar um dinheiro e que eu possa investir sem ninguém ficar me torrando a paciência que tá fazendo falta em outra coisa. Mas é isso aí, dá pra brincar bem, tá? E a gente aqui dá pra andar de bicicleta também, aqui no centro de Osasco. Eu tô trabalhando de bicicleta, trabalhando de moto. Quando eu vou um pouquinho mais longe, eu vou em Barueri. Se eu vou em São Paulo, eu levo a moto, mas não pego marginal de jeito nenhum, nem Castelo Branco, que é muito arriscado. E eu tenho mais esse carro aqui também, que é uma antiguidade. Aqui, ó, o Vectra 95, que é o carro que me serve no fim de semana. Aí eu rodo 140 km por semana de carro. Eu rodo mais uns 60 km de bicicleta, de moto. Bicicleta é a metade, é uns 30 de bicicleta, uns 30 de moto. É o que eu rodo por semana, porque o meu serviço aqui é tudo perto. É isso aí, se valer pro seu desafio, ou bicicleta pra ir na padaria, ó, pra ir na padaria, isso aqui é ótimo. Mas ele dá pra fazer compra. Eu tô carregando aí mais ou menos uns 10 kg de compra nesse vãozinho aí, ó. Ele tinha aqui um negócio de prender a... Pra gente prender a compra que quebrou. Eu coloquei esse aqui improvisado, tô pra arrumar o que tinha. Ainda tem aqui um porta-luva. Olha, tem um porta-luva pra você guardar documento, guardar umas tranqueirinhas, guardar uma flanela. Tem um porta-malas aqui dentro. Ainda tem... Ainda tem essa base aqui, que nem a lambreta que tá pra carregar coisa pra caramba. É isso aí, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí